Ó caro irmão, se você soubesse o que está por vir, do que está para ocorrer, se pudesses antever o que se desenrolará nesta terra, correrias aflito para os braços do Pai. O mal se insinua nas sombras e a iminência do terror ressoa como um sussurro inquietante. O desconhecido aguarda pronto para envolver-te em sua trama de medo e desespero. Aqueles que afirmam que os crentes enfrentarão a grande tribulação ignoram a profunda magnitude do evento que a Bíblia descreve como algo nunca antes visto e nunca mais irá acontecer. Estamos diante de uma narrativa transcendental, um capítulo descomunal na história da humanidade que ressoa com uma intensidade e pavor inigualáveis. Em Isaías 13,9, a Bíblia alerta. Não são simples palavras, mas advertências de um evento que transcenderá toda a compreensão humana. Diante deste cenário apocalíptico, aqueles que minimizam a grande tribulação deveriam ponderar as palavras de Mateus 24,21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Este não é apenas um capítulo na história, mas uma tempestade avassaladora que demandará fé inquebrantável. Que o medo da iminência dessa tribulação ecoe nos corações daqueles que, inadvertidamente, subestimam a gravidade do que está por vir. O fim dos tempos se aproxima rapidamente. Forças demoníacas conspiram sorrateiramente nos bastidores, arquitetando eventos apocalípticos que, em breve, mudarão o mundo tal como o conhecemos para sempre. Poderosos exércitos demoníacos, em breve, serão liberados dos portões do inferno, desencadeando uma nova era de trevas, terror e desespero sobre a humanidade. O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, descreve eventos proféticos e simbólicos associados ao fim dos tempos, em Apocalipse 9. Por exemplo, é relatada a visão de estrelas caídas do céu, representando anjos rebeldes liderados por Satanás. Esses anjos são libertados para causar tormento durante um período chamado de Quinta Trombeta. No versículo 2 de Apocalipse 9, os demônios são comparados a gafanhotos, dotados de poder para infligir sofrimento, mas restritos a não prejudicar aqueles que têm o selo de Deus em suas testas. A sua missão é causar tormento e sofrimento à humanidade. E você, caro telespectador, está bem no olho desse colossal furacão espiritual que agora começa a se formar no horizonte, pronto para varrer toda a Terra em uma tempestade de proporções bíblicas. Há muitos anos venho meticulosamente investigando as antigas profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. No dia de hoje, trago revelações urgentes e extremamente alarmantes sobre um específico e assustador período de sete anos de tribulação e tormento inimaginável que foi claramente descrito nas Escrituras Sagradas. Serão sete anos literais de angústia, agonia e sofrimento jamais vistos antes na longa e turbulenta história da humanidade. E é claro que os últimos três anos e meio serão os piores. Segundo minhas pesquisas, as próprias Escrituras afirmam de forma inequívoca que logo antes desta terrível grande tribulação, os verdadeiros cristãos fiéis serão milagrosamente arrebatados num abrir e fechar de olhos para o céu, a fim de evitar a hora da provação que está chegando sobre toda a Terra. Apocalipse 3.10 promete um refúgio divino aos crentes. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na Terra. Este versículo é uma indicação de que os crentes serão preservados do período de tribulação que assolará o mundo. A promessa de ser guardado da hora da provação sugere um cuidado especial de Deus para com aqueles que permaneceram fiéis à sua palavra. Este evento sobrenatural é conhecido como o Arrebatamento e ocorrerá exatamente um pouco antes dos tenebrosos sete anos de completa devastação e aniquilação enviados pelo próprio inferno para castigar um mundo ímpio que rejeitou sua última chance de redenção. Lamentavelmente, nem todos conseguirão escapar ileso. Milhões e milhões de almas que infelizmente ficarem para trás nessa Terra amaldiçoada enfrentarão a completa fúria e ira total do próprio Anticristo, um charmoso e sedutor, porém falso Messias, que virá oferecendo enganosas promessas de paz e segurança, rapidamente conseguindo enredar multidões de incautos em seus infernais planos, através de toda sorte de milagres, sinais e prodígios falsos realizados com o claro objetivo de enganar o mundo inteiro. Contudo, em meio aos mais negros e sombrios momentos da grande tribulação, virão a existir alguns singelos raios de esperança, pois as antigas Escrituras também relatam que bem no meio de toda aquela terrível perseguição, os judeus se converterão genuinamente a Cristo e corajosamente pregarão o Evangelho Eterno do Reino de Deus em toda a face da Terra. E ainda milhões e milhões mais de todas as nações, tribos e povos que de todo o coração se arrependerem e invocarem o nome de Jesus, também poderão ser salvos pela graça e misericórdia divina, mesmo enfrentando a mais cruenta e sanguinolenta onda de perseguição já vista por olhos humanos. Assim, o momento crucial para aceitar a Cristo e entregar-lhe plenamente sua vida é exatamente agora, sem mais delongas ou adiamentos, pois ninguém entre nós, absolutamente ninguém mesmo, nem os próprios anjos no céu sabem ou fazem ideia de quando exatamente ocorrerá o arrebatamento da Igreja. Portanto, não brinque nem vacile com sua alma eterna. Renda-se completamente ao Senhorio de Cristo Jesus. Humilhe-se, confesse de todo o coração seus pecados e seja salvo da terrível hora da provação que agora se aproxima velozmente sobre todos os habitantes da Terra. Este é o momento. O próprio Jesus, o Filho Eterno de Deus, já advertiu claramente sobre os principais sinais que indicariam o fim dos tempos e o iminente juízo final sobre este mundo. E todas, repito, todas as principais profecias já começaram a se cumprir precisamente diante de nossos olhos. Tudo está rápida e inexoravelmente convergindo para o último e derradeiro confronto cósmico entre as poderosíssimas forças do bem e as forças demoníacas do mal neste mundo. Mantenha-se, pois, em alerta total, bem desperto e vigilante, tal qual um soldado em seu posto de vigia, pois em breve todos nós seremos inevitavelmente testados e provados em nossa fidelidade e integridade. Apenas os cristãos genuinamente convertidos, fiéis e perseverantes até o final, alcançarão a coroa da vida eterna. O versículo que menciona a importância da perseverança até o fim é encontrado em Mateus 24, 13, onde Jesus diz, Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesse contexto, Jesus está falando sobre os desafios e tribulações que ocorrerão antes de sua segunda vinda. Por outro lado, a referência sobre Deus estar à procura dos verdadeiros adoradores pode ser associada a João 4, 23, onde Jesus, durante uma conversa com uma mulher samaritana, afirma, Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Embora esses versículos não estejam diretamente ligados, falam daqueles que perseveram e vivem em realidade, em intimidade com Deus, sem se deixar levar pelas mentiras do mundo. A perseverança e verdadeira adoração são características dos fiéis que serão arrebatados ou salvos no final dos tempos. A ideia é que aqueles que permanecerem fiéis a Deus, adorando-o em espírito e verdade, e perseverarem até o fim, serão parte daqueles que serão arrebatados e livrados da grande tribulação. O relógio profético e apocalíptico marcando o fim dos tempos está rapidamente se aproximando da temida meia-noite. As trevas já começam a avançar sorrateiramente sobre toda a face da terra, mas aos redimidos em Cristo Jesus que firmemente permanecerem na verdade até o fim, sem jamais render-se ou desanimar, uma gloriosa e eterna redenção já se aproxima velozmente dos céus. A distinção entre os filhos da luz e os filhos da noite é mencionada por Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 5 ao 10. Ele destaca que os crentes são filhos da luz e filhos do dia, enquanto os que não pertencem a Deus são comparados aos que estão na noite e nas trevas espirituais. A ênfase está na importância de permanecer vigilante e sóbrio espiritualmente. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 5 e 6 Além disso, a analogia da embriaguez pelo vinho é utilizada para ilustrar a distração espiritual causada pelos prazeres mundanos. Paulo alerta sobre a importância de estar sóbrio, não se deixando envolver pelos excessos e distrações deste mundo, porque os que dormem, dormem de noite e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5, 7 ao 8. O conceito de Deus vindo buscar os sóbrios e vigilantes está presente nesses versículos, indicando que aqueles que permanecem espiritualmente alertas serão recebidos por Deus. Por que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo? 1 Tessalonicenses 5, 9. Essas passagens ressaltam a importância da vigilância espiritual, da sobriedade diante das tentações mundanas e da esperança na salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Portanto, ouça e leve a sério este solene alerta ao preparar seu coração. Pois os sinais do fim já estão claramente por toda parte ao nosso redor, para quem tiver olhos espirituais de enxergar e ouvidos espirituais de ouvir. Em breve você mesmo será uma testemunha ocular de eventos extraordinários e sobrenaturais que literalmente sacudirão e desfarão as poderosas estruturas deste mundo. Mantenha-se firme na fé e permaneça intimamente ligado àquele que é maior do que qualquer exército demoníaco, pois apesar da escuridão, a alvorada já se aproxima. Em breve os raios de um novo amanhecer romperão pelos céus e para sempre dissolverão as trevas. Aguarde com paciência essa grande virada por vir. Aguarde com paciência essa grande virada por vir.